Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821-8382. Oi, hoje é terça-feira, 16 de junho, nessa edição do Jornal da Cidade, o prefeito de Lavras vai falar sobre a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI por pacientes de Covid-19. No fim de semana, esse índice chegou a 70% e acendeu um alerta entre as autoridades. Tem ainda o decreto da Prefeitura que vai recuar nas medidas de isolamento social a partir dessa quarta-feira e eu ainda falo da previsão do tempo. A gente começa o Jornal da Cidade de hoje falando do novo decreto da Prefeitura que recua nas medidas de isolamento social que vinham sendo adotadas aqui em Lavras. O principal motivo para essa mudança é o aumento no número de casos positivos e também de mortes por coronavírus. A gente separou os principais pontos. Olha aí o que vai mudar a partir dessa quarta-feira e que vale pelos próximos 10 dias. A primeira alteração é no comércio. As lojas voltam a abrir apenas 4 horas por dia. Grandes magazines, lojas de materiais de construção, móveis e óticas ficam autorizadas a atender de 8 horas da manhã até o meio-dia. As outras lojas dos demais segmentos voltam a abrir 1 hora da tarde e fecham às 5. Restaurantes, bares e lanchonetes vão ser fechados de novo para o público. O atendimento vai ser apenas por pedidos de delivery ou então para retirada na porta. Os postos de combustíveis voltam a funcionar entre 6 horas da manhã e 9 da noite. As clínicas de fisioterapia terão o horário reduzido e só podem abrir entre 8 da manhã e meio-dia. As cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser marcadas, estão suspensas de novo durante esse período. Já os exames de laboratório e as clínicas de dentista voltam a fechar e só podem atender casos de urgência e emergência. Salões de beleza, manicures, depiladoras e barbeiros vão ter o horário reduzido de novo e só podem abrir de segunda a sexta-feira entre 2 e 6 horas da tarde. As medidas já foram publicadas no diário oficial e começam a valer nessa quarta-feira. Bom, ainda falando dos casos de covid-19, no fim de semana as autoridades de saúde aqui de Lavras ficaram em estado de alerta. É que a taxa de ocupação dos leitos de UTI subiu muito e chegou a 70%. O prefeito José Cheren explicou essa situação durante uma live no Facebook. Confere aí. A Secretaria de Estado de Saúde diferenciou hoje as doenças crônicas comuns de terapia intensiva que tinham vaga ali já reservada, que era uma UTI única, para os tratamentos de covid. O que ela fez dentro do município de Lavras, dentro da nossa região? Cinco leitos no Hospital Voz Monteiro, cinco leitos na Santa Casa. Esses cinco leitos são especificamente para enfrentamento do covid. Nós estávamos ali com dois, três, um e três, três e dois, mantendo mais essa rotatividade das terapias intensivas. Houve a lotação do Hospital Voz Monteiro, a ocupação dos seus cinco leitos e ficamos com três leitos, dois leitos na Santa Casa internados com coronavírus, dois ou três leitos internados com coronavírus. Então, a gente passou de 25%, 30%, 35% para 70%. Mas o que aconteceu nesse período, desde que houve uma reunião lá atrás com a Secretaria de Estado, que foi representante, então participaram da reunião o Dr. Marcial e o André, a Jaqueline e o Dr. Marques Sararva, a Marcia, a Secretaria de Saúde e o Dr. Marques Henrique e um representante da Secretaria de Estado da Regional de Saúde, se eu não estou enganado, o nome dele era Matheus, ficou determinado que seria essa divisão, que nós aguardaríamos mais leitos para serem montados leitos de terapia intensiva, tanto no Hospital Voz Monteiro quanto na Santa Casa. Hoje, conversando com o Dr. Marcial, conversando com a Jaqueline, com o Marques Sararva e a Jaqueline do Voz Monteiro, o Dr. Marcial da Santa Casa, ambos se disponibilizaram a aumentar o número de leitos para coronavírus. Santa Casa se propôs a aumentar em mais cinco leitos do Voz Monteiro e mais três leitos. Então, nós ficaríamos com 18 leitos, passaremos de 10 leitos de terapia intensiva para 18 leitos de terapia intensiva. Qual que é a dificuldade hoje? A dificuldade hoje principal são os respiradores. Mesmo que a gente vá ao mercado, a gente não encontra respiradores. Eu abri por duas vezes licitação para respiradores, a gente não consegue. A Santa Casa, ela tentou comprar respiradores e é entregue para 60 dias. Então, a gente tem aqueles 1.047 respiradores que estão hoje na mão do Estado e do Ministério da Saúde, que ficaram já um tempo atrás de nos mandar esses respiradores há mais ou menos quatro ou cinco semanas. Isso ainda não chegou ao município de Lavros. Como houve essa ocupação de 70%? Eu entrei em contato com o secretário de saúde, que se disponibilizou a ajudar. Eu falei, ó, Lavros está com 70% de ocupação dos leitos de UTI. Quando nós credenciamos os 10, nós já sabíamos que era um número inferior ao que nós necessitávamos. Mas a gente tem um contato com a regional de saúde. Mas da mesma maneira que muito rapidamente alterou a ocupação de leitos de UTI do município de Lavros, isso pode acontecer muito rapidamente também em todo o sul de Minas. Por isso que nós temos que tomar as nossas medidas. E a gente segue com o Jornal da Cidade, agora trazendo a previsão do tempo. O mapa está chegando aí na tela e a quarta-feira em Lavros deve ser de céu com nuvens e a temperatura volta a cair um pouquinho, mínima de 11 graus e máxima de 23. Não tem previsão de chuva nessa quarta, venta mais, com rajadas de até 18 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 53%. Para ver algum assunto que você quer aqui no Jornal da Cidade, é só mandar uma sugestão para o nosso WhatsApp. O número está na tela, é o 98806000 e também pode ser pelas redes sociais do Lavros.tv. A edição de hoje termina aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho